A pessoa chave, um homem chave na vida política brasileira, ele fica nas sombras, a gente quase não fala dele, eu falo bastante dele aqui e eu chamo ele de Gilberto Nunca Sabe, a gente nunca sabe para que lado está o Gilberto. Ele tem 632 prefeitos e tem mais do que isso, ele tem 15 senadores, incluindo o Rodrigo Pacheco. Para o lado que o Gilberto Nunca Sabe apontar, as coisas podem acontecer e ele é o secretário todo poderoso do Tarcísio de Freitas. Não há um, sei lá, não poderia haver uma pressão sobre o Gilberto Nunca Sabe para que ele soubesse o que o povo está querendo e ele usasse a força dos seus 15 senadores para fazer com que as coisas acontecessem no Senado? A medida, deixa o Gilberto Kassab tentar um cargo eletivo e botar a cara para fora? É que ele é uma eminência parda, muito inteligente. Essa direita vagabunda que eu falo, está aí uma delas, está aí a prova. 15 senadores, tem cargos em governo Lula, joga em tudo que é lado. Essa que é a vergonha, amigo, essa que é a vergonha, está aí. E o Tarcísio? Ele não resolve, mas eu repito, só povo na rua para essa gente temer, o resto é blá, blá, blá. Tá certo, pastor?